Fala aí meus amigos investidores de Cardano, faz um tempo que eu não trago vídeo aqui pra vocês no meu canal da Cardano Ela que é a sétima posição no ranking do CoinMarketCap, valor de mercado 11 bilhões de dólares Volume nas últimas 24 horas 389 milhões de dólares Ela que tá aí valendo 33 centavos, uma queda de 3.93 Eu sou o Romário e se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa um like Torne-se um inscrito aqui do canal e vamos pra mais um dia de vídeo Vou direto pra análise da Cardano, não tô pra notícia hoje não Pessoal, a Cardano tá deixando um setup que pode ser muito bom pra ela e pode gerar uma explosão de alta como pode ser o fim dos tempos A Cardano vem em queda, vem em queda, vem em queda, deixou um fundo, deixou um topo, continuou sua queda Deixou um fundo, deixou aí um topo duplo numa região maravilhosa Se deixar aqui um fundo nessa região dos 30 centavos e voltar a subir O que nós temos? Um possível ombro cabeça a ombro invertido Que pode fazer esse preço explodir na alta meus amigos Isso mesmo que nós estamos vendo Então qual é a linha que a Cardano não pode perder de forma alguma? É essa linha aqui dos 32 centavos Enquanto ela estiver acima dessa região nós podemos aí ter uma grande formação de ombro cabeça a ombro Vou desenhar aqui de novo para os senhores Bateu aqui, deixou o topo, bateu lá, deixou fundo Tá deixando um topinho aqui, se segurar nessa região aqui e voltar a subir ferro alta Aí na Cardano, tá? Porém, quando você olha para o MACD Que está diminuindo o seu histograma Estocatip que está caindo E RSI que estão caindo Você dá aquela brecada Opa, Raul, mano, está complexo Isso aí está no limite de uma possível reversão para uma alta muito forte, exatamente Quando você olha para o gráfico de área Ela deu uma agulhada nessa região que nós estamos conversando Veja, a agulhada foi forte Deixou aí um fundo Vamos ver se confirma esse fundo Se tem rompimento amanhã Se o preço volta a subir Ou se ele consegue lateralizar aqui nessa região O problema é que a gente começa a trabalhar novamente Abaixo da média móvel de 20 Da média móvel de 200 E estamos testando a última média móvel Que está servindo como suporte Que é a média móvel de 100 períodos no diário Se perdermos essa média móvel Meus amigos, vai ficar complexo O preço não pode cair daqui de forma alguma, pessoal Então fiquem atentos quanto a isso Porque se o preço cair da região nos 33 Pode ser que a gente venha para testar fundo E aí o que a gente está vendo no semanal Eu tenho que voltar para o semanal A gente está vendo aí um pivô de baixa muito grande Que pode jogar o preço lá para baixo Olha que coisa complexa Se vier para testar fundo E não segurar nos fundos O preço da Cardano pode chegar aos 13 centavos de dólar Num pivô de semanal um pouco mais forte Então o que a gente tem aí Uma super briga de preço O que vai determinar É se ela vai segurar nesses 33 centavos Ou se ela vai perder esses 33 centavos O que determina o destino da Cardano Para as próximas semanas e até mesmo meses Entre uma queda muito forte E uma alta um pouco mais forte ainda Será que quem vai ganhar os toros ou os ursos Por enquanto eu fico de fora do mercado Só olhando Se ela voltar a trabalhar acima dos 37 Aí eu penso em uma posição compradora Até porque ela vai estar aqui Formando um pivô de alta E dando start àquele ombro cabeça Ombro que eu falei para vocês E vai passar as próximas semanas subindo Porém se ela perder esses fundos aqui Entre o 32 Entre o 33 e o 32 Pessoal vai ficar bem complexo Essa queda Essa foi minha análise da Ada Cardano Para quem gosta E se você gostou Deixa um like E torne-se inscrito aqui do canal Lembre-se pessoal Nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Se quiser usar o Vector Pro O link está na descrição Tem tido 30 dias grátis Para usar a versão profissional Aquele abraço para todos vocês Fui e até a próxima